Impressionante que algumas das músicas de Castlevania estão sendo detectadas pelo sistema de Content ID do YouTube. Isso é certamente algo. Especificamente, tipo, Castlevania é algo que é detectado bastante, o que... É, eu não sei porquê. Especificamente em termos de versões alternativas, etc. Mas enfim, basta colocar algum no áudio e fica tudo joia. Temos gimmicks de gravidade aqui. E eu definitivamente não imaginava isso. A propósito, Clock Tower de Eye of Sorrow aqui como música, que certamente é uma bela de uma escolha. A propósito, e é, logo no primeiro episódio já tinha gente me corrigindo sobre ter falado música errada, que era de Super Castlevania 4. Eu disse que era de Bloodlines. Quer saber? Tanto porque eu simplesmente estava saltando diretamente naqueles pinhos, eu não sei. Olha, a gravidade ali meio que deu um nó na minha cabeça e eu basicamente já cheguei no chefe. Uau, isso... Isso foi rápido. A música mal teve a oportunidade de realmente começar. Pera aí um momento. Isso aqui é simplesmente um subchefe de... Megaman Base. Pera aí. Ou eu tenho que atingir ali... Aqui. Pera aí. Não, isso não é um subchefe de Megaman Base. Isso aqui é o Moldorm de Zelda. Bom, tem vários inimigos parecidos em diversos jogos, pra falar a verdade. Mas, yeah. Primeira coisa, naturalmente, que eu lembrei foi, tipo... Aquele Megaman Base e, naturalmente, o subchefe equivalente de Megaman X3. Ah, droga. Tinha uma caixa de monitor ali que eu tinha toda a oportunidade de ter coletado, mas acabou ficando de lado ali. Oh, oh. Ei, espera um momento. Aquele Insta Shield deveria ter me protegido dos espinhos. Eu discordo profundamente. Oh, e eu posso escolher a qualquer momento? A gravidade que eu vou utilizar. Ok, isso é um belo detalhe. Isso é um belo eu morrendo estupidamente. Então, tem algo sobre... Eu vou ter que lutar contra o chefe de novo aqui, na verdade. Uau. Hã. Oh, não. O chefe continuou corrigido. Quer saber? Isso aqui é impressionante. Como isso aqui foi feito. Oh, espera aí. Eu absolutamente quero aquele escuro de fogo e eu acho que eu sei a maneira de cortar isso. Que tal se a gente fazer... Ui. Fazer algo assim? Não dá. Ok, que tal fazer algo assim? Ahá. Ah, qual é? Ahá. Ok, deixa pra lá. Eu tô... Tô tentando fazer coisas que não iam de maneira alguma funcionar. O que eu tenho que fazer aqui é algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mais ou menos se precisar de dar um pulo. Ok. Pulo simples era o que eu deveria ter feito aqui. Mas, enfim. Eu vou ficar aqui de ponta cabeça. O que eu tava querendo mencionar ali sobre... O inimigo de machado existente ali. É que ele, de certa maneira, me lembra do jogo Legendary X e suas continuações. Clássico jogo de TurboGrafx-16 que eu nunca joguei na minha vida. Mas sei de suas existências e parece ser legal. Tipo, aquele jogo eu sei que tem uma mecânica esquisita. Que você basicamente está constantemente carregando o seu ataque passivamente. Honestamente, Mega Man realmente deveria funcionar de uma maneira assim. Agora que eu tô pensando. Na verdade, simplesmente nem se preocupe em apertar o botão. Ah, não ia dar certo devido a armas carregadas. Mas em Mega Man clássico isso funcionaria, talvez. E sei lá, os controles tem um monte de botões hoje em dia. Simplesmente faz um botão separado para a versão carregada da arma. E você teria que carregar da mesma maneira. Porque senão seria desequilibrado. Ok, ok. Exatamente quando você se torna vulnerável. Quando você está enganchado ali. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Isso aqui é extremamente brutal, Mario. Isso aqui é extremamente... Ok, eu não sabe... Pera aí. Eu vagamente tenho noção do que era para eu ter feito ali. Ok, quer saber? Eu não tive a oportunidade de aprender como lutar contra o chefe. Mas tem uma segunda armadura aqui. Ok, você salta e se torna vulnerável. Uou, mãos! Ok, vamos lá. Eu acho que isso é relativamente simples. Ok. Chega perto, então vai longe. E é o que eu devo fazer aqui, pelo que parece. O quê? Eu estou frustrado. Ou para ele é vulnerável nas costas, especificamente, eu acho, não é? Ei, o que foi isso? O que foi isso? Eu... O jogo não está transmitindo da melhor maneira possível o estado de vulnerabilidade desses chefes. Só dizendo. Mas tudo bem. Ok, aqui eu posso fazer duas marcadas tranquilamente. E ali eu... Peraí, por quê? Ok. Eu não sei quando atingi-lo. Ok, não agora. Ok. Depois dele lançar a mão, é quando ele se torna vulnerável. Isso parece errado. Mas tudo bem. Ok. Eu encontrarei uma maneira de sobreviver. Ok. E agora... Aquele timing não foi bom. Aquele timing foi feio pra caramba, mas deu certo. Isso é o que realmente importa. Isso e também os anéis que a gente vai conseguir no meio do caminho. Certamente algo bastante importante. Ah, dá para ir aqui para a esquerda? Não. Supresente eu vi uma curva ali e tinha algo que dizia Isto é um caminho para mim. Mas isto aqui é um caminho. Para mim, alternativo de verdade. Propósito, ainda não vi... Ainda não vi ninguém falando nada em comentários sobre os pontos de interrogação. Quer saber, tem algo que me diz que aqueles pontos de interrogação vão ser algo que... Sei lá, eu vou descobrir porque eu vou chegar no último chefe. Aí eu vou conseguir, sei lá, um final ruim e o jogo vai dizer... Ei, no ponto de interrogação, aperta essa combinação de botões e isso vai te levar para outro lugar, para outra direção. E nesta linha do tempo, tudo vai dar certo. Ok, não imaginei que eu tivesse... fosse aqui que eu conseguisse esses escudos, mas tudo bem. Meu, realmente eu estou gostando desses segredos escondidos estilo Sonic 1. Sempre fui fã de como os segredos eram escondidos em Sonic 1 e afins. Meu, meu, que insano. Como isso aqui é tão, obviamente, baseado no novo da morte. E, tipo, você tem que basicamente se forçar a realmente lembrar que isso é isso. Eu estou indo ao contrário, na verdade. E, tipo, o jeito que o level design funciona era exatamente isso. Especialmente com aquele checkpoint ali, a gente vai entrar no chefe agora. Dá para saber pelo fundo da tela. Estamos flutuando no ar. Ah, meu Deus, é o shaft de novo. Fazendo pose e se transformando. Seja algo dessa vez. Ok. Isso significa que nós teremos que lutar contra múltiplos chefes. Ok. Qual é desse buraco? Dá para a gente cair no buraco? Eu não tenho certeza. Não, não dá. Espera aí, por que tem um buraco, então? Eu não sei. Tem um cachorro de fogo que realmente parece o tipo de coisa que a gente pode... Ah, qual é? Ok. Duas pancadas, então sai para lá. Ou, exceto... Hum... Ok. Eu poderia ter sido mais responsável, mas eu não fui. Espera aí. Será que isso aqui é um chefe que vai dar para o suficiente sair quicando de um lado para o outro aqui? Eu não tenho certeza. Espera aí. E agora o chão não está mais invisível. Algo me diz que aquilo foi um bug. Como esse bug funcionou, eu não sei, mas olha só. Com o bom e velho Spin Dash te levando para trás, eu faço um trabalho bem melhor aqui. Ok. Ok. Meu, estou gostando do fato disso ser uma estratégia tão viável aqui. Ok. Estratégia extremamente viável. Vocês gostaram de como... Oh! Escudo? Vocês gostaram de como aquele sprite de fogo bugou? Eu gostei de ter visto aquele sprite de fogo bugando. Sempre me deixa feliz ver sprites de vez em quando bugando. Ok. Vamos em frente. Oh! Imediatamente. Shared. Ok. Meus cálculos eram corretos. Eu vou dar isso para ser profissional. Eu posso ainda te atrasar. Ok. Tudo bem. Fazendo basicamente a mesma coisa que foi em Castlevania. É. Isso deveria ser como isso termina. Eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar os meus amigos. E eu vou salvar você. Sonic, deixa o seu shonen em casa. Ok. Aparentemente foi uma honra. E qual é então a última forma de shift? Oh! Mecha Sonic? Decisão interessante. Shift. Ok. Basicamente é a mesma coisa. Uh! Escudo aqui. Meio que quebra bastante. Isso. Ok. Sempre legal ver uma nova luta contra o Mecha Sonic. Que eu estou casualmente... Meu! Esse escudo foi uma ajuda tremenda. Vou te contar. Oh não! Minhas oportunidades foram jogadas completamente fora. A decepção é real. Uh! Ok. Bom. Mas o chefe se foi aqui. Oh! O exceto que ele está carregando. Ok. Uh! Super Mecha Sonic. Mecha Sonic. Ah! Mecha Sonic Sangreto. Não estava preparado para Blood Mecha Sonic de maneira alguma. Ok. Bom saber que a estratégia do Spin Dash continua funcionando. Meu! Esse cara seria completamente quebrado em Elden Ring. Ok. Bom. Ele foi completamente quebrado de qualquer maneira. Mas enfim. Shaft retorna. Uh! E a música continua. Só que dessa vez a gente está lutando de verdade contra ele. Uh! Ei! Olha! Ele está utilizando os ataques do primeiro chefe de Sonic 3. Uh! O que é isso? Ok. Tem... Tem zoios. Ok. Os zoios zoiaram. E a estratégia Spin Dash continua sendo... Será que eu vou conseguir? Oh! Uau! Então este foi Shaft. Explodindo. E tendo muito mais nesse jogo do que ele teve em Symphony of the Night. Será que isso aqui foi simplesmente feito por um autor que, sei lá, Simplesmente tem raiva dos falsos vilões de Castlevania serem tão sem graça. Porque... E é. Todo mundo sabe que os vilões reais são simplesmente o Drácula e fim da história. Então... É... É isso. Eu acho. Ok. Eggman está ali. Não. O que você fez? Será que o Shaft estava se referindo ao Eggman? E é. Essa cena eu acho que era mais cedo na demo. E isso está bem mais familiar. Mas... Ok. Isso aqui vai ser simplesmente luta da metade do jogo. Ou o jogo já vai terminar aqui. Honestamente eu não tenho certeza. Oh! Isso aqui é tipo o Egg Viper. Ah! Basicamente Egg Viper em 2D. Se bem que... Eu me pergunto. Isso aqui é um sprite novo? Ou isso aqui é algo já pré-existente? Nessa mente, nesse jogo, é meio difícil realmente saber. Ah... Tô gostando do efeito de paletas em ciclos. Aqui sendo utilizado por Sheffield a propósito. Ok. Lasers em direções... Oh! Que? Sério? Como o Raizo foi atingido por aquilo? Isso parece super errado. Ok. Quer saber? Ah... Eu deveria ser menos agressivo aqui. Porque isso não está dando certo de maneira alguma. Ok. Eu vou ter que ser um pouquinho mais habilidoso aqui. E talvez eu não esteja utilizando o InstaShield da melhor maneira possivelmente imaginável. Ok. Essa primeira parte parece simples. Uou! Só tenho que jogar melhor. E... Ok, ok. Deixa as explosões chegarem. Tem algo aqui também que, naturalmente, me lembra bastante de Sonic Rush Adventure. Porque, simplesmente... Uã! Uma similaridade existe. Ok, ok. Isso aqui é relativamente simples lidar com esse ataque. Convenientemente, sua energia termina bem ali na mirada da tela. Uau! Eggman! Que coisa mais... Estranhamente... Oh! Viu só? Você tem que saltar num 8. Perfeito. Ok. Isso provavelmente vão ser... Oh! A hitbox é bem maior do que ela parece. Muito maior do que ela parece, de fato. Mas, enfim. Isso provavelmente vai ser 12 pancadas no total. Porque, geralmente, últimos chefes costumam ser em Sonic. Isso aqui tá dando essa aparência pra mim. Qual é? Ok. Isso eu acho que foi a quarta pancada. Seguido por uma quinta. E por uma sexta. E... Sétima? Hum... Eu... Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Ah! Eu saltei cedo demais, mas deu certo. Oh! E eu consegui fazer uma outra pancada ali. Incrível! E agora, mais uma batida. E mais uma batida. O que, certamente, pessoas ouvem muitas vezes em bares. Somente... Ah! Mais uma batida. Oh! Como é? Uau! Quer saber? Eu tô impressionado com eu ter errado tantas vezes ali. Isso aqui simplesmente tem... Oh! Ok. Eu não contei a quantidade de pancadas ali, mas... De boa. O efeito de Demons! Oh, meu Deus! Isso é impressionante. Isso é extremamente impressionante. Eu não estava preparado pra um negócio tão Sonic the Next Level aqui. Simplesmente... Ei, olha! Chefe 3D aqui num jogo 2D de Sonic. Isso é, sem dúvida alguma, treasure em sua natureza. Sabe que isso aqui tá me fazendo pensar. Último chefe verdadeiro de Sonic Superstar. Só que, feito direito dessa vez. Meu timing tava tão ruim ali. Que foi um negócio impressionante. Ok. Ok. Isso aqui tá reutilizando o código de Knuckles Chaotix. Eu acho que isso aqui tá reutilizando o código de Chaotix. Ok. Tem M6 por aqui. Oh! Ok. M6 estela guiados. Eu compreendo. Ok. Mas não é exatamente a mesma coisa. Ok. Dá pra você sair... Bem, extremamente caoticamente... Oh! Iaaaaaah! Direções? Todas as direções são as direções que eu sigo aqui. Zip, zoom! Ok. Ok. Eu tenho que parar de ficar spameando botões aqui. Por mais divertido que seja, simplesmente sair chacoalhando por todas as direções da tela. Que isso não vai dar certo. E eu só tenho mais uma chance de sobreviver aqui. Então... Ok. Calma. Só porque você pode ser um completo idiota, não significa que você deve. Na maioria das vezes, na maioria do tempo, você não deveria ser um completo idiota. Pra ser perfeitamente honesto, isso é geralmente indesejável. E... Yeah. Frustração é tremenda. Uau! Isso aqui tem cara de um problema. E é sério. Ok, droga. Quando vai um pouquinho pra cima, significa essa pancada aqui. Oh, não! Ok. Não jogue feito idiota. Tipo, acho que o jogo recupera a quantidade de vida que a gente tem. Mas, mesmo assim... Ok. Iaap! Oh, qual é? Como o Raizo foi atingido ali? Quero saber... Tanto faz. Eu sei como lutar contra o chefe. E isso é o que importa. Ok. Sempre dá uma pancadinha extra ali. Uai! Uai! Mísseis! Oh! Eu pensei que eu pudesse, mas eu não pude. Ok. Quantas vezes mais ainda? Quantas vezes mais? Ok. Beleza. Beleza. Tudo certo. Vamos adiantar. E... Ok. Ah! Eu não tô com a barra de vida completamente cheia. Eu não gosto desse fato. Mas, tudo bem. Ah! O jeito que você fica... Flutuando... Tem algo desconfortável sobre isso. Especialmente considerando a precisão aqui. Ok. Vão ser quantas pancadas no total? Eu não sei. Isso aqui é... Obviamente... Um daqueles chefes que... Ah... Ah... Simplesmente você tem que sair diziando e pronto. Ok. Aqui você não precisa nem... Se jogar violentamente pra longe. Ah não. Isso aqui é tão gritantemente um chefe... Estilo Sonic em 3D que é... Meio que impressionante. Tipo... Você pode até escutar os amigos do Sonic dizendo... Looks like a roving shore. E é isso... Lembra bastante o time. Qual é? Eu fui atingido ali por causa do... Da oscilação. É... Eu não sei exatamente quando... O núcleo de chefes está vulnerável. Isso é um problema. Se eu soubesse isso seria realmente bom. Ele está vulnerável ali. Eu acho que talvez. Tão difícil de ziar. Ok. Não, ele está longe. Oh! Ok. O jogo literalmente diz... Quando eu estava vulnerável. Meu, demora tanto tempo entre pancadas. E agora tudo se combina. O que não é algo... Que eu gosto. Quer dizer, é legal que... A dificuldade aumenta dessa maneira. Mas... Não é legal... Jogar potencialmente mal. Ok. Eu sobrevivi àquilo. Não! Por que eu fui atingido pelo... Pelo simples? Bah! Ah! Ruim. Ruim. Muito... Muito ruim nesse momento. Uau! A música está vagamente... Colocando Green Hill Zone aqui. A propósito. O que... Certamente é algo. Ok? Não combine com as rochas. Ok. Não combinou com as rochas. Isso é ótimo para mim. Ok. Vamos lá. Apareça, Hit. Por favor. Será que são três pancadas no total? Se for três pancadas no total, seria maravilhoso. Oh! Ok. Eu pensei que isso aqui fosse... Sei lá. Ser um... Último super ataque fatal. Ok. Ah! A luta ainda não terminou. A luta ainda não terminou. Eu não gosto desse fato. Ah! Eu não gosto de... Ok. Quer saber? Isso aqui é meio fácil de desviar. Eu sei... Fácil se arrepender de afirmar algo assim, mas... Ahn... Eu simplesmente estava hesitando demais, etc, etc. Ok. Essa luta não tem design que suporta mais do que quatro pancadas. Portanto, acredito que a próxima será a última. Ok. Normalmente, esse ataque independentemente é bom. Muito bom. E ele está lentamente se aproximando. Ok. Essa combinação... É uma combinação meio nova. E mais assustadora do que o de costume. Mas nem tanto assim. Ok. Ok. Ele está se aproximando. Ele está se aproximando. É igual o meme do... Rapidly approaching your location. Só que... É... Lentamente. Aqui. Ok. Ok. De novo com isso. Não estou gostando disso. Nem um pouco. Uou! Ok. Como eu consegui desviar daquilo? Eu não sei. 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 Aquilo foi puro acidente. Ok. Vamos lá. De novo com isso. Difícil de desviar. Mas... Ok. Beleza. Meio que tive sorte, mas... Ok. Ok. Não consigo mais controlar o Sonic. Isso é um bom sinal. Belo efeito de buraco negro ali também. Yeah! Exatamente assim que eu imaginei que isso iria terminar. Perto, mas não o suficiente. Ok. Outra luta depois disso. Heap Eggman. Dessa vez... Provavelmente não teve recuperação. Isso foi o fim. Que... Que... Curtinho. Curtinho. Com qualidade... Extremamente alta. O tempo inteiro. Perfeito. Exceto que nós estamos em Undertale, de repente. Oh! Uau! Créditos... Joga... Isso... Isso é uma maneira... Ok. Isso aqui é basicamente... A mesma coisa que foi feito no Sonic Before e After The Sequel, não é verdade? Simplesmente... Os créditos que você anda na fase... Ok. Isso... Isso... Uau! Peraí! Peraí! Isso aqui é uma fase de verdade. Eu não estava preparado para isso aqui ser uma fase de verdade aqui com até caminhos diferentes? Ah... Ok. Fascinante. Ei! Espera um momento. Isso aqui é uma fase de caça ao tesouro de Knuckles, basicamente. Fascinante. Encontre todos os monitores para continuar. Oh! Que coisa absurda! Que coisa absurda! Cores estão sendo restauradas aqui. Ok. Isso seria algo que poderia... Que poderia ter sido utilizado de maneira legal no Sonic Generations, mas foi uma oportunidade perdida. Possivelmente mencionada em algum momento, mas ok. Eu acho que eu coletei tudo aqui dessa vez. Se bem que o jogo provavelmente vai dizer alguma coisa. É claro que o Mark Jester fez chefes. É claro. A única coisa que fazia sentido. Ok. Eu acho que... Ainda tem monitores... Deixados de lado aqui. Ok. Tem algum aqui? Não. Já explorei para cá. Mas não explorei o suficiente por aqui. Pelo que parece. Uh-oh. E é por isso que caça ao tesouro é um problema de vez em quando. E é... Não, não, não. Eu simplesmente tinha ignorado algo extremamente ali no meio da cara. Meu, já pensou... Já pensou ficar, tipo, preso meia hora nisso aqui procurando monitores e não achando. Aquele não era o monitor final. Uh-oh. Aquele não era o monitor final. Eu acho que eu já explorei basicamente... Oh, peraí. Oh! A música parou ali. Eu pensei... Uh! Isso significa que terminou. Coletei tudo. Só que não. Ok. Vou ter que fazer isso aqui bem mais metodicamente. Ou sei lá. Simplesmente... Ah-ha! Eu só tinha que ter chegado ali no final. Ei! O Tails aparece! Agora, tipo, lembrando bastante Sonic 2 de Master System. Tem mais... E agora nós temos créditos travados de verdade. Mas só pra quem não completou o jogo inteiro, que é... Isso é uma maneira esquisita de dizer isso, mas, tipo... Vocês entendem o que quer dizer. Trabalharam no jogo, mas depois foram embora. Interessante que aqui que... Temos os créditos travados, tradicionais, normais aqui. E... Pelo jeito, a maioria. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ok. Meu, me pergunto o que vai ser a próxima coisa. Meu, olha a animação naquela florzinha. Olha a quantidade de quadros de animação. Simplesmente, todos os princípios ali de antecipação, movimento. Só não tem, provavelmente, um squash and stretch ali. Não, não, não. Nas folhas, isso pode ser um pouco aplicado. Eu nunca fiquei tão impressionado por uma florzinha em um jogo. Talvez eu tenha, eu não lembro.